Certeza que eles apanham pra esposa Eu confesso que eu comprei pra fazer bacon, mas ele é muito parça Feministas querem que a potência dos carros passem a ser expressa em éguas ao invés de cavalos Isso é muito lindo, porém eu prefiro isso Ponto de vista, você está no banheiro, mas sem o celular Ponto de vista, você está no banheiro